Teve início no último sábado pela PMMG a questão da Semana Nacional de Educação para o Trânsito. Isso mesmo. Sábado, dia 18, a Polícia Militar começou a desencadear a Operação Semana Nacional do Trânsito. Justamente aí para orientar, para reprimir, para realizar ações de operações de cunho voltado para a segurança do trânsito. Então estamos aí conscientizando a população, estamos trabalhando com blitz educativa e assistencial, estamos trabalhando também com operações repressivas, no caso da Operação Lei Seca, e a Polícia Militar está aí à disposição 24 horas por dia. Essa parte também entra a questão da segurança na zona rural com o trabalho que é feito na Patrulha Rural? Também, nós estamos desencadeando ainda a Operação Campo Seguro, a Patrulha Rural, estamos também realizando fiscalizações no âmbito rural, justamente para a gente maximizar ainda mais a segurança no trânsito. Então os militares estão realizando orientações, assessoria na utilização do cinto, para que sigam as normas do Código de Trânsito Brasileiro, tudo isso para a gente potencializar e evitar acidente, e potencializar as ações de segurança no trânsito. A Polícia Militar, de mãos dadas com a comunidade, na questão de segurança de Carmo do Rio Claro, não é, Tenente? Fundamental, a segurança pública é nosso dever, estamos trabalhando aí com essas ações voltadas para o trânsito, mas também com ações voltadas para a prevenção de crimes violentos na cidade do Carmo do Rio Claro, inclusive em toda a zona rural, como assim foi explanado. Estamos hoje com a Patrulha Rural também lançada aqui em Carmo do Rio Claro. A Patrulha Rural está realizando ações e operações na data de hoje, dia 23 de nove de 2021. Envolvendo também a questão da explosão de agências, também tem sempre esse projeto bacana, que é através do Comandante Afrânio, da Polícia Militar, que é feito nas cidades do sul de Minas, não é isso? Isso, o nosso Comandante, Tenente Coronel Afrânio, que está no 64º Batalhão, nos dá total apoio. O Carmo do Rio Claro trabalha diuturnamente nessa questão de prevenção de explosão de banco. Nós temos aí a patrulha anti-explosão, é montada uma operação noturna justamente para a gente prevenir e reprimir qualquer tipo de ataque à instituição financeira. Segurança para a comunidade, importante. Aumentando e trazendo ainda mais a sensação de segurança no município.